O Felipe Machado recebe autorização para iniciar preparação física no cruzeiro. Completamente recuperado da lesão na coxa sofrida no final do ano passado, o volante Felipe Machado foi liberado pelo departamento médico para dar início aos trabalhos físicos na toca da raposa. O novo treinador do cruzeiro, Nicolás Larcamon, deverá contar nos próximos dias com este reforço caseiro, uma vez que Machado, nesta segunda-feira, recebeu autorização para iniciar sua preparação física em campo. Ao final do último campeonato brasileiro, Felipe Machado foi diagnosticado com uma lesão na coxa esquerda, resultado do empate em 1 a 1 com o Atlético Paranaense no Mineirão. O cruzeiro, na época, esclareceu que não seria necessário procedimento cirúrgico, mas não estabeleceu um prazo para o retorno do jogador aos gramados. Devido a essa lesão, Machado ficou ausente das últimas três partidas do cruzeiro no Brasileirão 2023. Nesta temporada, em acordo com o clube, o volante se apresentou em 8 de janeiro, três dias após a apresentação do restante do elenco a Larcamon. Na primeira fase da pré-temporada, concentrou seus esforços na fase final da recuperação da lesão. Agora, ele está apto a participar dos treinamentos de preparação física. Felipe Machado é um dos jogadores do atual elenco com maior número de partidas vestindo a camisa celeste, totalizando 119 jogos. Sua primeira passagem pelo clube foi em 2020, quando o cruzeiro disputava a Série B pela primeira vez em sua história. Após uma temporada defendendo o Grêmio em 2021, o volante retornou à Toca em 2022, superando uma grave lesão no pulmão causada pela Covid, e destacou-se como parte do time campeão da Série B. No ano passado, Machado alternou entre momentos como titular e reserva. Seu contrato com o Cruzeiro se estende até o final de 2025. Acompanhe nosso canal de notícias do Cruzeiro. Inscreva-se, ative as notificações, deixe seu like e torne-se membro para nos apoiar. Link para se tornar membro na descrição.